Sejam muito bem-vindos pessoal a mais um vídeo e meus queridos é dia de final, finais de campeonatos estaduais, finalmente chegou esse domingão, é um domingão repleto de futebol. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e além disso temos outros campeonatos estaduais que vão acontecer aí no dia de hoje. Se liga só que é aquele domingão muito legal, eu espero já que você tenha um domingo excelente, que você possa curtir os jogos aí das equipes que você se interessa. E queridos, assim, eu tô tranquilo tá? Tô tranquilo no jogo de hoje, ainda mais que ontem eu tava assistindo uma live lá do Fernando Gil, que ele tava reagindo ao jogo do Grêmio, ele estava secando o Grêmio e como sempre, quando ele seca um time, o time vai lá e é campeão, o Grêmio acabou sendo campeão, até questionei ele lá na live, né, falei assim, nossa, o horário dos dois jogos, né, de Flamengo e Palmeiras serão horários parecidos. E ele falou na live que ele vai assistir, ele vai colocar lá outra TV, outro monitor e ele vai assistir os jogos, ele vai secar os times rivais também junto com o jogo do Flamengo. Aí eu fiquei mais tranquilo que agora a minha confiança aumentou demais, que o Palmeiras realmente consiga converter esse resultado e consiga ser campeão. Porque sempre que o Gil faz um react, o que que acontece? Sempre quando ele faz um react secando algum rival, o rival vai lá e ganha e dá a volta por cima. Eu falei lá na live pra ele que eu fiquei realmente já muito animado nessa notícia dele. E galera, ó, não deixe de apoiar os nossos amigos lá da A2C Promotora, tá bom? Eu sei que o dia é legal, o dia é divertido, mas tem gente que tá aí um pouco amarrado com algumas dívidas, alguns boletos. Às vezes em uma situação, cara, que realmente tá deixando você ali um pouco estressado. Então, mano, se livra desse estresse, vai lá atrás do pessoal da A2C Promotora, estou colocando um link fixado nos comentários, eles são uma empresa que tem soluções financeiras pra você. São correspondentes diretos dos bancos, entendeu? Então tem tudo regulamentado, tudo certinho. Tem atendido aqui a nossa comunidade muito bem, tenho recebido diversos elogios. E cara, você que precisa aí, ó, de antecipação de fundo de garantia, pode ser de domingo, tá bom? Sábado, domingo, feriado, funciona a qualquer momento, você consegue fazer a qualquer momento, sem burocracia, sem consulta ao seu nome, sem depender do governo, inclusive sem custo nenhum. Como assim, Neto? Exatamente. O serviço de antecipação não tem custo, pessoal. É um direito aí de todo cidadão brasileiro. Além disso, eles também têm outros produtos. Você que recebe auxílio do governo, você que recebe alguma bolsa do governo, você tem alguns empréstimos consignados voltados especialmente pra você. Então, ó, não deixe de chamar o pessoal lá da A2C Promotora e eu tenho certeza que eles vão dar um super excelente atendimento pra você. Fala que você veio pelo Pina Porco, mano. A2C Promotora, tamo junto. Antes da gente entrar aqui numa pauta que eu diria mais principal, mais prioritária, vamos dar um rolê aqui da escalação das equipes que vão virar campo hoje? Vamos lá. Começando aqui com a escalação do Palmeiras. Lembrando, pessoal, que essas escalações aqui são as prováveis escalações. Isso não significa que vai ser essa. Pode ser que de última hora ali alguma coisa mude, mas é a provável escalação. As duas equipes acabaram poupando aí alguns de seus jogadores na Libertadores, o que foi questionado por alguns torcedores. Mas assim, por ser o primeiro jogo de Libertadores, eu acredito que foi um empate chato o que aconteceu. A gente sempre espera uma vitória na estreia. Porém, é aquele tropeço aceitável. É aquele tropeço que, não, beleza, tudo bem, o campeonato regional acontecendo ainda. Então vamos esquecer isso, vida que segue. Então, o Palmeiras, como que ele vem? Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Murilo, Mike, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga, Piqueires, Hendrick e Flaco Lopes. E aqui vocês já observaram que a gente vai ter Marcos Rocha e Mike. Mais uma vez a lateral dobrada. A lateral dobrada. Não gosto disso. Não gosto. Acho que já cansou esse esquema do Palmeiras. Espero que a força da torcida, o fator Allianz Parque funcione. Porque realmente eu não me contento quando eu vejo essa lateral dobrada. Neto, você acredita que o Gustavo Gomes pode entrar em algum momento da partida? Talvez sim. Talvez sim. Pra segurar um pouco o resultado e tudo mais. Só que o Gustavo Gomes voltou agora. Então eu não sei aí o que o Abel e a comissão técnica vai entender a respeito disso. Ele entrou no jogo passado. Então vamos ver, vamos ver como vai ficar. Enquanto isso, lá na escalação do Flamengo, nós teremos Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Então o técnico Tite aí vem com força máxima para enfrentar o Nova Iguaçu. Uns criticam, falam assim, pô, poderia ter usado força máxima lá na Libertadores. Amanhã não é jogo pra força máxima, porque já tem vantagem e tudo mais. É, eu entendo os torcedores que criticam, tá? Eu entendo. Eu também questionaria. É que assim, o Palmeiras, ele tá com um resultado negativo. Ele está perdendo do Santos. Então sim, nós precisamos do time principal amanhã. Do time completo. Agora o Flamengo ganhou de uma maneira muito confortável do Nova Iguaçu. Então, realmente eu entendo quando os torcedores questionam decisões e tomadas de decisões técnicas como essa. Notícia de hoje aí, ó. É lá de uma entrevista do Silvio Matos. Lá para a CNN Sports. Eu gosto muito dessa pauta. É uma pauta que envolve um pouco aí de negócio, economia, futebol. Eu acho muito interessante sempre trazer essa abordagem aqui. O pessoal que já é mais antigo aí de casa, de canal. Ah, inclusive. Deixa eu agradecer, tá bom? Passamos aí os 57 mil inscritos. Agradeço de coração. Essa questão do número de inscritos não é algo que eu ligo muito assim. Eu não tenho muita vaidade com isso não. Eu gosto mesmo mais da participação. Eu gosto mesmo mais da constância ali nos vídeos. A galera sempre participando. A gente sempre trazendo pautas diversas aí. Sempre trocando uma ideia legal. Com imparcialidade. Com respeito. Obviamente tem os momentos de brincadeira também. Mas, fico feliz em alcançar esse número aí. Sempre quando a gente tem mais inscritos, a gente acaba expondo para mais pessoas os nossos vídeos, os nossos conteúdos que a gente sempre debate aqui. Então, fico contente de ter passado essa marca. Agradeço a todo mundo. Passamos os 57 mil inscritos aí. Ontem estávamos ali na beirinha para passar. E aí acabamos passando. Então, se você quiser se inscrever, mano, já se inscreve aí e deixa aquele like que a gente agradece mesmo. Então, essa pauta aqui lá da CNN, o Silvio Matos, que é o CEO da Libra, ele comentou um pouquinho sobre a participação do Flamengo, a participação do Palmeiras dentro da Libra. Como que essas equipes hoje estão colaborando para essas conversas acontecendo. Porque, querendo ou não, são as duas equipes mais fortes do bloco atualmente. E, consequentemente, provavelmente, as duas equipes que vão receber a maior fatia desse bloco, visto o momento que ambas vivem aí nas últimas temporadas. Então, vamos lá. Vamos ver o que ele falou aqui um pouquinho. Primeiro, ele falou sobre a questão do Flamengo. A gente sabe que teve vários e vários questionamentos, né? O Corinthians quis ali negociar com a Libra, fazer parte da Libra, mas quis ganhar a mesma fatia do Flamengo. A Libra, ela negou para o Corinthians isso. E isso acabou gerando muita repercussão nas mídias. Falando que, ah, o Flamengo está sendo favorecido, o Flamengo tem números privilegiados. Até a Liga Forte de Futebol também tentou se aproximar do Corinthians, utilizando o argumento de que não concorda com esses privilégios aí do Flamengo. Mas acabou que lá também a relação de Liga Forte e Corinthians acabou não dando certo. E aí, o CEO da Libra, ele falou sobre essa situação do Flamengo. Olha só o que ele falou aqui. O Flamengo é uma máquina, uma referência hoje no futebol brasileiro, em termos de campo e fora de campo. O trabalho do presidente Landin é espetacular, um grande exemplo. O Flamengo acaba se tornando quase um mito nas conversas. O Flamengo exige isso, exige o melhor que ele pode exigir. Mas, para fazer justiça, ele sempre exige aquilo que é melhor para o conjunto de clubes que hoje está na Libra. O Flamengo teve uma postura magnânima ao abrir mão de determinados privilégios que o Flamengo por bem conseguiu ao longo da sua história, contratualmente, em nome do conjunto de clubes que forma a Libra. Então, ele não só se tornou um líder desse processo, como se tornou um influenciador positivo para que isso acontecesse. Além disso, ele destacou também o trabalho da Leila. Da parte do Palmeiras, ele falou sobre a Leila. Ele falou o seguinte, É uma pessoa extremamente habilidosa, ao mesmo tempo muito exigente, muito dura naquilo que é melhor para todos, sem considerar nunca um viés pessoal, focado naquilo que seria somente bom para o Palmeiras. Pelo contrário, ela sempre, de forma muito objetiva, influenciou muitas das tomadas de decisão em relação àquilo que é positivo e melhor para o conjunto dos clubes. Inclusive, pessoal, uma das responsáveis por essa negociação do conjunto de clubes com a Globo foi a Leila. A Leila chegou, conversou com os clubes, justificou que talvez a Globo, por ter uma maior experiência nessa transmissão, seria uma empresa melhor e mais confiável para deixar parte desses direitos econômicos de 4 anos e os outros clubes acabaram concordando. Na segunda-feira, inclusive, vai ter uma reunião com o Conselho Deliberativo do Flamengo que tem algumas dúvidas em relação a essa negociação com a Globo. E aí, o presidente Rodolfo Landin e os dirigentes vão explicar para o Conselho quais são os valores, vão tirar todas as suas dúvidas para que fique muito claro essa decisão para todo mundo. Além disso, a entrevista completa lá do CEO da Libra, ela provavelmente vai ao ar aí lá no canal da CNN, e aí quem quiser pode entrar e conferir lá, beleza? Coloca nos comentários, pessoal, o que vocês acham a respeito de tudo isso. Cara, eu concordo com tudo que ele disse aqui. Eu acho que realmente a Libra se tornou uma liga muito forte, e tanto Palmeiras e Flamengo, eles estão encabeçando aí essa liderança e sendo verdadeiros porta-vozes e influenciadores aí dos outros clubes, já que eles estão levando a maioria dessas transmissões e a maioria também desses torcedores e dessa audiência, visto o desempenho esportivo nos últimos anos. Tamo junto, bom jogo para todo mundo, e a gente vai voltar, mano, com todas as impressões, com todas as percussões, com tudo que aconteceu nessa tarde do futebol. Tenho um excelente jogo de futebol para você, mano. Tamo junto, valeu, falou, até mais. Avante palestra!